...dismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buques e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garda em Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. Pulseira de prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Se mora, meu povo. Estamos chegando com o seu pulseira de prata. E muito mais. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Sempre falando a sua língua, a linguagem do povo, aquele jornalismo diferente. Vai lá, Mari. Joga. Aê, valeu. Olha, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Muito prazer. Eu sou o Rudinei Vieira. A partir de agora, chego com o seu pulseira de prata. Eu não venho só. Eu venho acompanhado. Fala, pulseirinha. Oi, gente. Boa noite. Quinta-feira, dia de TBT. E você? Tá bem? Tá legal? Tá bacana? Eu tô abastecido. Vou tomar coca hoje. É isso aí. Isso aí. Caiu, pingou na conta? Ela já é? Ó. Ó aqui. Ó. Eita, tentadinha. Já tá bonada. Já tá cheio da grana. O seu não. Só do meu irmão. É, o meu não. O meu eu sou pião. Não, o meu irmão caiu. O pião não é assim, né? O pião não demora. Ó, ó, ó. Pai, ó. Pai, ó. Pai, ó. Pai, ó. Minha gente, estamos de volta. Então, estamos no ar a partir de agora, então, com o seu pulseira de prata, notícia, informação, interação, aquele jeitão diferente e a sua participação também. Estamos transmitindo ao vivo pela sua TBC HD, canal 13.1, mas também estamos pelo Facebook. Anota aí, meu povo. Arroba Cultura TVC. Esse é o endereço. Corre lá pra nossa live, compartilha, interaja, manda o seu recado, manda a sua mensagem através do nosso Facebook, beleza? E também tem JP News, facebook.com.br.jpnews. E a gente já começa assim, ó, trazendo notícia e informação. É, notícia pra você. Militares do 2º Batalhão cumpriram o mandado de prisão nesta quarta-feira em Três Lagoas contra um homem de 62 anos pelo crime de estupro. A minha querida Daya Oliveira, a nossa patrulheira, traz os detalhes. Olá, Rude, boa noite a você. A toda audiência do Pulseira de Prata, também ao Pulseirinha, este senhor de 62 anos foi encontrado no bairro Paranapungá, exatamente na rua Ancieto Arão, após os militares do 2º Batalhão receberem denúncia anônima através do 190. Chegando lá, os policiais constataram que contra este senhor havia este mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara de Bataguaçu em novembro de 2012. O crime de estupro, segundo informações policiais, teria sido cometido no ano de 2007 na cidade de Santa Rita do Pardo, também aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Esse mandado expedido contra este senhor que cometeu o crime de estupro foi baseado em três artigos do Código Penal e ele tem agora 15 anos de reclusão para cumprir. Os policiais encaminharam ele para a delegacia. E que a lei seja cumprida então dessa vez, mesmo tardia que seja cumprida, não importa quando foi, não importa ele cometeu esse crime, foi julgado, condenado, estava poragido e a partir de agora cana nele. Pelo menos 15 anos para pagar por essa canalice que ele cometeu. E olha, eu não tenho dó não porque é idoso, tem 62 anos, quando ele cometeu o crime ele era novão, ele era forte, ele estava bem. E não é só porque é idoso e está velho que deixou de ser canalha, continua sendo criminoso. Se cometer um crime, foi condenado, tem que pagar, não importa a idade, eu tenho a sua opinião. Ah, coitadinho, ficou velho. É só porque ficou velho e deixou de ser criminoso? O crime simplesmente deixou de existir? Não. Ficou velho e continua canalha, continua criminoso. Eu tenho um respeito imenso, de verdade, por quem é mais velho. Tenho respeito demais por todas as pessoas mais velhas e assim que eu fui criado. Mas isso não deixa de... Isso não faz o crime deixar de acontecer, não. Não é porque ficou velho que o canalha deixou de ser canalha, não. Canalhas também envelhecem. Olha, PMR prende indivíduo com carga de maconha. Vamos lá, Edu. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviária da Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta quinta-feira dois indivíduos por tráfico de drogas durante a Operação Horos. A prisão ocorreu por volta das oito horas da manhã quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária, que realizava um patrulhamento na rodovia 289 no município de Amambai, visualizou um veículo Santana na cor prata em alta velocidade, cujo condutor desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais militares e acelerou, tentando empreender fuga, até perder o controle e se chocar contra uma árvore. No ato da abordagem, dois ocupantes do veículo ainda tentaram fugir e se esconder em uma plantação de soja, porém foram alcançados e presos. Durante a vistoria, foram encontrados 397 tabletes de substâncias análogas à maconha, que pesaram 372 quilos de entorpecente. Os autores dos fatos receberam voz de prisão e foram conduzidas à delegacia juntamente com o veículo e o entorpecente, sendo um prejuízo ao crime calculado em R$ 620.200. Valeu, Edu, obrigado pela sua participação, um abraço forte para todo o nosso time de jornalismo também da rádio CBN de Campo Grande. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Vem, Max Silva. Aí, tá bom. Pra você que tá em casa. Já pensou em ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Quem não quer? Tá aqui, ó. Eu quero, eu quero. É a promoção explosão de prêmios, minha gente. É a promoção que tá fazendo o maior sucesso que pode te dar um carro zero quilômetro. E olha, a promoção explosão de prêmios já entregou dezenas de prêmios. Isso só no último sorteio, hein? E presta atenção, o último sorteio será no dia 24 de março. Mas antes terão outros sorteios também. Teremos outros ganhadores. Você concorre a um carro zero quilômetro no dia 24 de março. Pra concorrer, você precisa comprar nas empresas participantes, ir até as empresas participantes e preencher o cupom. E aí sim, você vai estar concorrendo. Quais são as empresas? Panorama Materiais de Construção, ConstruLuz, Mix. Também tem Poços BRNK e Paraty, VidroBox, Estoque Materiais de Construção, Set Pharma, Fetch Up Catdog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaques Celulares. Próximo sorteio, então, dia 24 de fevereiro. E tem uma viagem ainda com acompanhante e mais mil reais, além de piscina plástica, secador de cabelo e muito mais, meu povo. Tá bacana demais. Dia 24 de março, então, um carro zero quilômetro pra você. Promoção, explosão de prêmios. Só o Grupo RCN de comunicação pra te dar um carro zero quilômetro. É ou não é? Não fique de fora. E aí, você, quer ou não quer um carro zero quilômetro? Eu quero! Tá demais, participe. E olha, o colaborador de uma empresa estava tentando se passar por um sócio pra receber pagamentos na sua conta pessoal. Olha que sem vergonha, gente. O funcionário desta empresa, que é uma empresa de comunicação visual, na verdade, é gerente do estabelecimento. E estava se apresentando para alguns clientes como sócio. E pedindo para que os valores de serviços contratados em outro momento fosse depositado em sua conta pessoal. Mas ontem, ao entrar em contato com uma cliente, ela acabou desconfiando deste procedimento. E ela foi até o local relatar o problema que estaria acontecendo. E diante da suspeita, da negativa que esse gerente seria o sócio da empresa, ela procurou a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência e representar criminalmente contra este suposto sócio. Ela apresentou aos policiais cópia do projeto, que é objeto da compra, cópia do contrato e também a cópia da conversa que teve com este golpista pelo WhatsApp. Ah, paz do céu, hein? É muita canalícia, é canalha atrás de canalha, pelo amor de Deus. Todo mundo quer ser esperto, né? Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer passar a perna. O que é isso? Bando de sem vergonha. Enquanto 99%, 99,9% dessa população, da população brasileira, rala pra caramba, sua pra caramba, trabalha cedo, acorda, pula cedo da cama pra trabalhar, pra correr atrás. Tem um por cento que, pelo amor de Deus, hein? Só pra encher o saco, não vai fazer diferença nenhuma se for embora, né? Se sumir desse país, pelo amor de Deus. Aí souberto. Olha, um veículo ficou praticamente destruído após um capotamento na BR-158. O motorista teve ferimento no braço. A PRF, Polícia Rodoviária Federal e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã de hoje para atender um acidente tipo capotamento no quilômetro 105 da BR-158. Segundo os agentes da PRF, que atenderam a ocorrência, o motorista do veículo Fit Uno, de cor branca, com placas de Paranaíba, o homem de 20 anos, relatou que seguia pela rodovia, sentido a parecida do tabuado a Paranaíba, quando no quilômetro 105, veio a perder o controle direcional do carro, saindo da pista e capotando diversas vezes, parando já próximo à cerca. O carro ficou bastante danificado. O motorista sofreu fratura no braço. Ainda de acordo com os PRFs, um outro veículo, um Ford EcoSport, de cor branca, que seguia na pista no mesmo sentido de direção, parou na via, devido ao acidente. Momento em que veio ser atingido em sua traseira por uma carreta Mercedes-Benz, que seguia logo atrás do referido veículo, não conseguindo parar e atingindo o carro. Da colisão, restaram apenas danos em ambos os veículos. Por pouco, esse acidente se tornasse mais grave. Gente, deixa eu falar para você agora dessa grande empresa que está junto com a gente aqui no Pulseira de Prata. Panorama Materiais para Construção. Presta atenção. Se você está construindo, está reformando ou está se planejando para começar um ou outro, ou construir ou reformar, está aqui a indicação certa para você. Panorama Materiais para Construção, onde você encontra desde tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, e os melhores acabamentos que vão proporcionar ainda mais sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, você encontra tudo aqui, esse é o nome, essa é a empresa. Panorama Materiais para Construção. Se você ainda não sabe onde fica, está ali na Capitão Linto Mancini, 3.770. Olha que legal, se você quiser, você pode ligar também, que mesmo por telefone você será atendido. Olha que legal, bacana isso, né? 3521 1684. Anota esse número, 3521 1684. É Panorama Materiais para Construção. A melhor opção, a indicação mais certa para a sua obra. É para você economizar, é para você encontrar tudo o que você precisa. É aqui, ó, Panorama Materiais para Construção, minha gente. Eba! Ô, Pulserinha, qual que é a charada de hoje? Fala aí. Olha, essa ninguém vai aceitar não. Deixa eu ver se é boa. Pode falar? Vamos ver se pode falar. Manda ver. Que é o que é? Está no marco da fazenda, está no cabo da enxada e está na teta da vaca. Qual que é o meu nome? Como que é? Está no marco da fazenda. No marco? Marco, no marco. Hã? Da fazenda. Hã? Está no cabo da enxada e está na teta da vaca. Qual é o meu nome? Pulserinha. Esse cara... Não, não é? Não, eu gostei de ser. Não é isso não? Não, errou, errou. Vai lá, minha gente. Corre no facebook.com.br, cultura.tvc ou JP News. Se você sabe qual que é a resposta dessa bulhufa aí, dessa janha de charada, vai lá no facebook, comenta e eu quero saber junto com você. Vamos descobrir junto essa, hein? É lá. Agora, presta atenção. É muito não ter o que fazer, né? Gente, cadeira. Sabe aquela cadeira que você costuma colocar na área para sentar, tomar um tereré e tudo mais? As cadeiras foram furtadas. Ai, 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 ai. Mas o sem vergonha foi identificado. Tome. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 14 horas de ontem, o homem de 59 anos relatando que adentraram a sua residência, pulando pelo portão da frente da casa, levando cinco cadeiras de áreas, sendo duas de fios na cor preta e três de palhas. Imagens do circuito de monitoramento interno ali, dos autores realizando o furto, foram apresentadas da polícia que identificou o suposto autor, o suspeito aí, sendo um homem de 38 anos. É muita cara de pau, né? O povo não perdoa absolutamente nada. Caramba. Ladrão é ladrão e quando vê oportunidade ele vai ser ladrão, né? Pelo amor de Deus. Ô, meu diretor, nós vamos para o intervalo agora, é isso mesmo, é? Então tá bom. Gente, nós vamos para o intervalo agora, voltamos já já com muito mais para você. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Pulseira de prata Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, o lado da Tabagaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770. Telefone 3521-1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes, apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Olha, estamos de volta, minha gente, com o seu Pulseira de Prata. Uma excelente noite para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica com a gente. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia no setor policial. E eu já vou aqui conversar com o Pulseirinha. Pulseirinha, sabe qual que é a sua pergunta lá? Qual? Você achou que era... Que era... Difícil? Difícil, né? Aham. É, não é tão, não. Já acertaram? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para o Alexandre. Ô, Alexandre, um abraço. Alexandre Garcia está aqui com a gente. A Edna Feliciano também está aqui. Muito obrigado. A Sara Saron. Inclusive a Gelba Aparecida, ó. Mandando boa noite, Rui. Boa noite, Pulseirinha. Boa noite, Gelba. Saudade. E ela já mandou na lata aqui, ó. A resposta é Marcos Cunha Leite. Tá certo. Tá certo, é? Cadê o diretor, caramba? Ah lá, pergunta-me, meu pra mim, tá certo? Tá certo. A resposta está exata. O que que respondeu? A Gelba. Ô, Gelba, parabéns. Eu achei que essa ia ficar. Ah, essa foi fácil, foi rápida. Olha, vamos continuando com o nosso pulseiro de prata. Daqui a pouco, se der tempo, pulseirinha faz uma charadinha, mais uma charadinha durante o programa de hoje. Pode pegar. Olha, uma TV de 51 polegadas foi furtada de uma rede de dentro da casa, meu povo. O povo não está perdoando, ladrão é bicho safado, meu Deus do céu. Vamos ver. E ainda falando de furto, o morador da rua Generoso Pons, no centro da cidade, foi surpreendido ao chegar do trabalho e deparar com a casa arrombada. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 12 horas e 42 minutos de ontem, o homem de 49 anos, informando que ele e sua enteada saíram da residência às 7 horas para trabalharem, retornando por volta das 11 horas para o almoço, momento em que deparou com a veneziana do quarto da sua enteada arrombada, a grade ali arrombada, verificando a sala e notou que sua TV de 51 polegadas, juntamente com o controle da TV e do som, havia sido furtados. Acrescenta à vítima que o som não foi levado. Dizendo ainda que não olhou o restante do imóvel e compareceu à delegacia de polícia para comunicar o fato. A perícia foi acionada a comparecer no local. E olha, uma mulher de 63 anos teve um prejuízo de R$ 2 mil aqui em Três Lagoas, viu, minha Infelizmente, ela acabou caindo num golpe aí, esses golpes virtuais que estão acontecendo com bastante frequência. A idosa é moradora ali do Vila Nova, aliás, daqui do Vila Nova, né? Vizinha da gente aqui em Três Lagoas. Vamos ver. Esta senhora de 63 anos, moradora do bairro Vila Nova, recebeu a ligação de um suposto atendente do Banco do Brasil, dizendo que o seu cartão seria bloqueado. Este suposto atendente, o golpista, pediu para que ela digitasse a senha do cartão através do próprio aparelho telefônico. E disse ainda que outro servidor iria até a sua residência para buscar este cartão a fim de resolver o problema. Realmente, tempos depois, ela recebeu, descrito aí como um senhor de estatura média, uma barba rala, que usava uma máscara preta e também um chapéu. Diz que ele pegou este cartão. Após ela ter entregue o cartão do banco, ela desconfiou e entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da instituição bancária. Momento em que percebeu, constatou, que havia sido sacado R$ 2 mil da sua conta bancária. O banco alertou ainda que em nenhum momento faz este tipo de procedimento para pedir que o cliente digite a senha através do celular ou aparelho telefônico e muito menos que faça a entrega do cartão a qualquer servidor. Ah, gente, tem que desconfiar, tem que desconfiar, né, meu povo? Não pode facilitar a vida de pagabundo, não, os bancos têm vergonha. Olha, vamos falar aqui da promoção que está fazendo o maior sucesso. Coloca aqui para mim. É a promoção Churrascão na Obra. Churrascão na Obra. Olha, a promoção Churrascão na Obra tem feito muito sucesso, afinal de contas é a nossa equipe invadindo a sua obra, levando o churrasco completo para você. Oferecimento Porto de Areia Nova Esperança, Avenida Claudal do Garcia, 3173, saída para Campo Grande. Dubai Conveniência, na Avenida Filinto Miller, 1684, ao lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Avenida Claudal do Garcia, saída para Campo Grande. Tietê Materiais para Construção, Avenida Claudal do Garcia, 517. Construo Luz Mix, na Exílio Tomé, sem número, lote 15. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Para maiores informações, acesse a aba de promoções na página do JP News, no portal rcn67.com.br. E um homem de 44 anos foi preso em flagrante por receptação. Olha, Rudi, após o registro da ocorrência de furto e identificação do suspeito, na manhã de hoje, por volta das 7 horas, equipes de investigadores da primeira delegacia aqui de Paranaíba passaram a realizar diligências pela cidade, no intuito de localizar tanto o produto de furto quanto o autor. Os quais, em um estabelecimento comercial no bairro Daniel 7, localizaram na posse do autor, um homem de 44 anos, várias cadeiras de origem suspeitas. Sendo que, durante as investigações, os agentes localizaram as vítimas para as quais foram devolvidos seus objetos e registrados os procedimentos de praxe. Agora, esse cidadão aí vai ter que se explicar. Ele foi levado para a delegacia, foi autuado por receptação e já está à disposição da justiça. Parabéns aos profissionais e à polícia que se envolveu nesse caso aí e, obviamente, ainda bem, né, por sorte aí da vítima que vai ter os seus bens retomados, vai poder retomar seus bens. Minha gente, eu vou para o intervalo, coisa rápida, já já eu volto com muito mais para você. Não sai daí porque é o seu Pulseira de Prata, é notícia, informação, tudo o que acontece no setor policial aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. O jornalismo comunitário com dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora, com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil, Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você. TVC agora. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad, ligue 3524 1422. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Pulseira de Prata. Estamos de volta, meu gente, com seu Pulseira de Prata. Simbora! E olha, ainda falando do setor policial, viu? Nesta quinta-feira, o ônibus da Justiça Itinerante esteve no bairro Vila Alegre. Este é o segundo bairro já de Três Lagoas a que receberam os serviços da Justiça de Mato Grosso do Sul. O Israel Espíndola esteve lá para conferir. Nesta quinta-feira, os moradores do bairro Vila Alegre receberam atendimento da Justiça de Mato Grosso do Sul. O ônibus da Justiça Itinerante chegou logo cedo na rua Laor Pimenta Queiroz e ficou estacionado em frente à escola municipal Joaquim Marques de Souza. E logo, as pessoas que moram na região foram em busca do atendimento. A Maria Félix está com um problema com a companhia de água e esgoto. Ela buscou a solução junto à Justiça e aprovou o serviço. Muito bom, muito bom porque a gente às vezes não tem tempo de ir lá, não tem trabalho, às vezes não tem tempo de ir lá. Isso aqui é muito bom, maravilhoso. Facilita. Facilita muito. O Juizado Itinerante é um serviço permanente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que vai até a população para levar atendimento e solução de conflitos, como explica a conselheira Elisa Lopes. Os serviços que a Justiça Itinerante oferece são causas cíveis, nós atendemos causas cíveis de até 40 salários mínimos, então ação de cobrança, cobrança de aluguel, cobrança de dívida, acidente de trânsito, problemas de vizinhança, dentre outros. Todas as causas que vão até 40 salários mínimos a gente atende aqui no Itinerante. Então as pequenas causas que são assim conhecidas e também as ações relacionadas ao direito de família, reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, de solução de união estável, divórcio, guarda, pensão, regulamentação de visita, investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, inclusive o sócio afetivo. Todos esses tipos de demandas são atendidas aqui na Justiça Itinerante. Vale ressaltar que este serviço não é um mutirão e sim um serviço permanente oferecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Por isso, fique atento ao calendário, porque o ônibus da Justiça Itinerante pode visitar o seu bairro. Veja só o calendário da Justiça Itinerante para este semestre. Vale lembrar que o atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas. Por isso é importante que você anote o dia em que o ônibus estará no seu bairro. No dia 17 de fevereiro, no bairro Vila Alegre, no mesmo endereço. No dia 10 de fevereiro e 24 de março, no bairro Nova Alvorada, na Escola Nelson Custódio de Oliveira. No dia 17 de fevereiro e 31 de março, no Parque São Carlos, na Rua Irmãos Kamesh. No dia 24 de fevereiro e 7 de abril e 26 de maio, no município de Selvíria. Nos dias 10 de março, 14 de abril e 2 de junho, no distrito de Arapuá. É um serviço permanente colocado à disposição da população. Então, aqui no primeiro semestre de 2022, nós vamos estar atendendo nos bairros de Três Lagoas e também em Arapuá e em Selvíria, sempre de forma permanente. Não é um mutirão, ele vai continuar sempre, inclusive no segundo semestre de 2022. Legal, muito bacana essa iniciativa, atendendo o povo onde ele realmente precisa, que é lá no bairro, tendo essa possibilidade. Gente, aquela pergunta básica, e aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer, então participe da promoção Explosão de Prêmios, compre nas empresas participantes, preencha o cupom que o sorteio do carro será dia 24 de março. Então, para concorrer ao carro que o sorteio será no dia 24 de março, você deve preencher o cupom em todas as empresas participantes. Por exemplo, na Olho Vivo Vistorias ou, quem sabe, na Ótica Especializada, Restaurante Bacana, Marina do Lago, Ótica e Relogiaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, São Francisco Supermercado, Vazole, Churrascaria Gramadão. E olha, além desse sorteio do dia 24 de março, onde será sorteado o carro, agora no dia 24 de fevereiro tem mais um, aí tem um montão de prêmios. Por exemplo, tem piscina plástica, secador de cabelo, vai ter mil reais em dinheiro, viagem com acompanhante e muito mais. Então não perde, hein? Dia 24 de fevereiro são esses prêmios e no dia 24 de março o carro zero quilômetro. Promoção, explosão de prêmios, mais uma iniciativa do Grupo RCN de Comunicação pra você, é carro zero, só o Grupo RCN que te dá esse presentão. Não perca tempo, se você quer, essa é a hora, mas tem que demonstrar a vontade, né? Eu quero! Eu sou a Becqueza. Bom, vamos falar de compras pela internet agora? Infelizmente, mais uma pessoa acabou sendo vítima em Paranaíba por uma compra que no final deu tudo errado. Ai, meu Deus! A todos que nos acompanham, o Lahud, o homem de 29 anos foi mais uma vítima de estelionatários ao realizar compras pela internet. O fato aconteceu no último dia 31 de janeiro. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 15h55min de ontem a vítima informando que seu irmão viu um anúncio de promoção de um computador em um site de vendas, um desses renomados sites. E lhe passou as informações, onde ele iniciou, no dia 31 de janeiro, uma negociação via WhatsApp com o número DDD-011. Na ocasião, ele concluiu o negócio da referida compra do computador pelo valor de R$ 1.590,00, pago no dia 1º de fevereiro através de um boleto emitido pelo vendedor e um banco, sendo que todos os dados do boleto, como conta, agência e beneficiado, já estão à disposição da polícia. Após o pagamento, o suposto vendedor, ele bloqueou no aplicativo do WhatsApp e não atendeu mais as suas ligações e mensagens. Tendo a certeza que caiu em um golpe, já no dia 2, ele ligou para o seu banco, informando o acontecido, pedindo o cancelamento do pagamento do referido boleto, sendo informado que o pagamento do boleto somente é repassado ao beneficiário no terceiro dia após a efetivação, a concretização do referido pagamento. Já havia sido passado ao time de segurança, o caso já estaria aí nas mãos do time de segurança. Não ficou claro se ele conseguiu bloquear essa compensação desse boleto ou não, ou se ficou no prejuízo. O fato é que está aí mais uma vítima desses golpistas. Pois é, mais um crime virtual sendo aplicado, mais uma pessoa caindo, acaba sendo corriqueira a gente trazer esse tipo de informação por aqui, porque infelizmente a gente sabe que esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum, tem sido cada vez mais aplicado e cada dia mais também os bandidos estão se aprimorando nesse tipo de crime, né? Porque ficou bom, ficou fácil para ele, ficou... é menos arriscado, né, para o bandido fazer esse tipo de crime, cometer esse tipo de crime. Vem para cá, pulseirinha. Acredito que nós estamos chegando quase na hora de ir para casa, né, meu? Caramba, o diretor já falou alguma coisa? Já, já falou, toca para casa. Ó, fica quieto, não mexe não, porque... Vamos fazer de quando que a gente não está ouvindo nada. Ai, 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 vai perder o emprego, diretora, ó, caroeira. Meu povo, quero agradecer demais o carinho e a audiência de todos vocês, a gente tem que estar se preocupando aqui em trazer notícia de forma ágil, rápida, com uma linguagem popular, justamente para atender você do outro lado da melhor forma possível. Agradeço demais nesta quinta-feira, mas calma que tem mais um pouquinho de semana ainda. Amanhã, sexta-feira, cinco e meia da tarde, a gente volta com o seu Pulseira de Prata, trazendo muito mais para você. Valeu, Pulseirinha. Valeu, Rúdi. Tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Obrigado. De Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Nós somos a pesadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho e pra bombar no Tik Tok. Avisa pra geral que hoje é curtição. Avisa pra geral.